Jhonny Fred, solta a câmera! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Pode entrar, pode entrar! Vem viver no verão, vem curtir em Salvador Eu sou como a Leão, hoje eu sou seu amor Que que é isso? Começamos aí trazendo um pouco, né, do axé Que tá assim, parece que na raiz, no sangue do Piauiense de Jhonny Fred Já tem muitos anos de história, hein? Muitos anos, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui junto com vocês São 27 anos de estrada já, comecei em Salvador E aí fiz dois anos de carreira em Salvador Vim pra Teresina, acabei ficando e já são 25 anos Só aqui em Teresina, no Piauí De carreira, fazendo esse axé gostoso Na verdade o nosso show é uma mistura de ritmos, né? É o Chan, ele toca também Mas aí, toca tudo, vende tudo Passou o carnaval, aí vem sertanejo, forró Aí pega o São João e depois volta tudo de novo pro axé até o carnaval É o ano inteiro trabalhando, graças a Deus E 2024 promete muito Aqui é só uma parte da banda A gente tem aqui também apresentar o nosso querido Rafael Siriguejo Olha aí Percussonista Dá aí um spoiler pra gente aí, só da percussão Aê, arrasou Arrasou E a gente volta já já com mais Porque a gente já viu que os artistas, né? Já estão respirando já o clima de carnaval Já Tá pertinho Você falou em Salvador Salvador inclusive começa antes do período, né? Já começou o carnaval praticamente É verdade, os bloquinhos e tudo Os ensaios de carnaval já estão fervendo já É, e já lançaram seus hits Porque a gente teve no ano passado Quem ganhou o hit foi Léo Santana Léo Santana É No ano retrasado foi Pissirico, né? Exato E assim vai indo Quem será que você acha que vai vencer o hit do ano do carnaval? A concorrência tá grande Tá grande, viu? Pior que temos agora o quê? Um mês pro carnaval Tem muita coisa pra ser lançada ainda É Tem muito artista que vai lançar música E os próprios que já lançaram Como Léo Santana, Parangolé, Ivete Eu acho que ainda vai vir ainda mais coisa aí até o carnaval Verdade Já você vai trazer mais hits pra gente Porque agora eu quero dar meu boa tarde pra ela, né Gaete? A nossa querida Mar Drinks Que tá sempre com a gente, né? Tudo bom? Seja bem-vinda pela primeira vez ao Pote Entrar, né? Pois é, eu fico feliz pelo convite, Mônica Sempre um prazer estar aqui na TV E olha, eu vi que você trouxe aí Os meninos podem até focar A gente trouxe das frutas Que são a cara do nosso clima aqui, né? Que é pra refrescar Que é o abacaxi, a nossa boa ciriguela Ciriguela não poderia faltar Não poderia E aí a gente dá um toque especial com as especiarias Fala pra gente o que é que promete pra esse ano em termos de drinks Principalmente já chegando o carnaval Assim, Mônica, eu procuro sempre fazer o melhor pro meu cliente, né? Misturas O cliente às vezes não sabe o que vai tomar E aí eu sempre digo assim Eu vou fazer um especial pra você E aí desse especial vem um, vem dois E graças a Deus a gente vai pescando Vai... E o toque de amor Porque você tá me falando que esse drink que você fez pra mim Eu senti ele muito refrescante Eu achei muito gostoso Você disse, não Mônica, é segredo Porque realmente tem um toque de amor Que é só o martins mesmo, né? É, isso mesmo E assim, a gente procura fazer, a minha equipe, né? O que a gente gosta de receber Que é o carinho, é o amor É o complemento com os clientes De refrescância, de sabor Assim, umas misturas diferenciadas, né? Que faz o nosso diferencial Pronto E pode preparando aí mais drinks Que eu já vi ali que a fila tá grande Marcelo Que é nosso diretor de jornalismo Já deu ali um toquezinho Qual é o que ele gosta, o Marcelo, por exemplo? O Marcelo, ele sempre gosta de morango com limão Eu gosto de morango com limão É, e olha que o meu tá aqui Pra inclusive eu falar de um recadinho especial Se beber, não digite E se beber também, não dirige Mas...